Acabamos de sair de uma chuva, temporal que nós estávamos aí dentro Estamos a uma hora e vinte e oito minutos de São Paulo, que a gente ficou nesse momento e estamos na série 065, ou seja, 600 e 500 pés São aproximadamente 90 nós de velocidade, que iria aproximadamente 180 km por hora O tempo começa a melhorar, o voo começa a ficar melhor Já são três e dez da tarde, nem almocei, correi de forma às noites para chegar em casa, beber o que e o caçura E a gente, vamos que vamos!